A questão do direito de família pode-se afirmar hoje que é a mais contundente dentro do nosso judiciário, onde leva mais questões combativas entre as palavras brigas e ficam lá eternamente. Mas se evoluiu muito em razão desse entrave todo que tem no judiciário, as legislações, a jurisprudência em razão das decisões dos tribunais superiores tem tomado alguns caminhos. Eu vou conversar hoje com a doutora Thaisa Pelegrino, que faz parte dos grupos de estudos aqui dos direitos de família. Primeiramente, é um prazer tê-la aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Thaisa, são temas realmente que deixam as pessoas de cabelo em pé, se a gente pode falar isso. Imagina um julgador, imagina desembargadores e ministros também que tem que decidir casos assim. E a gente vai falar especificamente de um caso que ocorreu há pouco tempo, do apresentador Cid Moreira, que em vida tinha feito um testamento e nesse próprio testamento ele refutou um dos seus herdeiros. Na verdade, o que a gente sabe, que ficou sabendo aí pelos noticiários, é que ele afastou, ele deserdou dois filhos. Ele deixou três herdeiros necessários, a companheira mais dois filhos. E em testamento ele afastou esses dois filhos da herança, de participar ali da herança que ele deixou. E é importante também dizer que quando ocorre a deserdação, ela somente pode abranger, ela somente pode afastar os herdeiros necessários, que é ascendente, descendente e o cônjuge. E ele afastou esses dois filhos. E aí veio uma briga judicial que está começando agora, né? Mas é um tema novo, é lógico que tem umas peculiaridades que eu li, no caso foram adotados e tudo mais, isso no final das contas pesa dentro da, ainda que no olhar jurídico não pese, pesa na decisão familiar e tudo mais. Mas independente disso, abre-se aí uma perspectiva de questões familiares que envolvam herdeiros necessários, que é algo bem difícil, né? É, e o patrimônio também que está em jogo, né? 60 milhões, então isso já deixa ali os herdeiros bem atentos para que eles tentem participar, de certa forma, dessa divisão aí do patrimônio do pai falecido. E aí, quando é iniciado o inventário, me parece que eles iniciaram, deram início um dia após a morte do pai, né? A gente sempre conversa com os nossos clientes, né? É um momento muito delicado, quando perde um ente querido, que a gente precisa abrir o inventário o quanto antes, sob pena de ter multa, né? Tem aqueles 60 dias do prazo. E eles foram super rápidos. O pai faleceu, no dia seguinte eles abriram o inventário. Só que tem um cumprimento do testamento, né? Para fazer o inventário, a gente precisa ver se ele deixou o testamento ou não. O Cis de Moreira deixou um testamento e no testamento ele deserda os filhos. E aí vem uma discussão, né? Será que essa deserdação obedeceu ali as causas legais, né? Porque a deserdação, ela precisa estar, as suas causas precisam estar ali observadas de acordo com a lei, né? O Código Civil, ele elenca algumas causas. Então, tem que ver se alguma dessas causas estavam ali quando ele deserdou e fundamentou. Então, esse é o começo dos problemas. Se você imaginar... Depois eu vou fazer um histórico todo, você vai me acompanhar, você vai... Eu acho que vai... Essas causas têm que estar bem fundamentadas e comprovadas. Não é um ato de um... Ainda que ele tenha com as faculdades todas, mas não é um ato como do testamento que eu posso comprovar que um filho é indigno, por exemplo, e tudo mais. Eu preciso de algo mais robusto, porque senão é por isso que eles estão impugnando esse testamento. Então, aí vai ter que começar provas e aí vai se brigar. Mas a gente imagina, doutora, toda uma construção. Desde que vem... Desde a obrigatoriedade e depois não mais do casamento com o comunhão total de bens, depois dos 70 anos, hoje, era 60 anos. É, porque teve uma decisão do STF recente. Recente, mas começou com 60 anos, passou para 70 e agora não é sempre. Então, você tem essa questão. Você tem exclusão e tudo mais. E aí, hoje você tem contrato de namoro e contrato de convivência. Algumas questões acabam desaguando nisso daí. Olha, às vezes o homem e a mulher casaram de novo com uma outra pessoa, uma outra formação e tudo mais e podem ser conduzidos ou não. Não estou dizendo que, em prática, é sempre aí. Às vezes, a salvação é a pessoa que ela casa. Não é isso que eu estou dizendo em vista do ponto jurídico. Você tem toda uma construção, mas você tem buracos. A gente tem brechas e está aí a jurisprudência, as brechas da lei. A gente vai construindo com jurisprudência, com doutrina. Mas, nesse caso, é interessante a gente ressaltar que, às vezes, acontece aquela briga em família e vem lá o pai ou a mãe e fala, vou te deserdar. Isso não é assim. Como a gente estava falando, as causas têm que estar previstas em lei. Então, para você fundamentar uma deserdação, precisa observar o que está expressamente na lei. Nesse caso, não tem muita brecha. É ali o que está na lei ou é ou não é. Algumas situações a gente pode estender numa interpretação, mas a gente... Mas ela é meio subjetivo também. É, subjetivo. É subjetivo, porque, por mais que esteja marcado na lei, quais são as causas, quando você comprova, por exemplo... É, a comprovação, ela, de repente, ela tem que ser prévia ou, se ela for posterior, tem que estar muito bem amarrada em uma prova testemunhal, uma documental bem robusta. Não pode ser uma coisa muito frágil. Ah, eu deixei, não tenho mais convívio com o meu filho, mora na Nova Zelândia. Quer dizer, é algo muito sério. Imagina você tirar aquelas pessoas, os herdeiros necessários da sua herança. Tudo bem que, se a gente fizer um comparativo até com o direito estrangeiro, lá fora, Estados Unidos, lá não tem essa questão de herdeiro necessário. Então, nem precisa fazer essa reserva, mas aqui a gente ainda tem. Então, precisa observar, sim, e se for para excluir, precisa ter um fundamento legal. É, o direito comparado lá é o testamento, é a lei, é a força da manifestação de vontade. Naturalmente, aqui, nós temos toda a construção constitucional, amparada em código, é o nosso direito diferente do direito costumeiro e tudo mais. Mas por isso que a gente vê nos filmes de Hollywood, ou inventaram com a força... É, é que a gente acaba comparando as pessoas, mas não é assim. Ah, não, você viu no filme, isso daí é o que acontece lá. Ah, aqui é diferente, né? É o Civil Law e a Common Law, são dois sistemas diferentes. Completamente diferentes, e até para virar um caso lá, você tem que fazer uma triagem muito boa para virar... Aqui é o contrário, qualquer coisa vai... É lógico que a proteção ali ao indivíduo aqui é maior do que lá. Ou seja, a proteção aos herdeiros aqui é muito maior, muito mais abrangente, o que para nós é importante, isso. E lá é um baseado no costume, no algo que vai sucedendo ao longo do tempo. Mas aqui, o nosso problema, embora proteja, você cai numa decisão do judiciário. E aí é que eu te pergunto, né? Porque essa prova robusta, às vezes, não é tão simples de fazer. Por exemplo, se você não tiver nenhum BO que envolva agressão física, verbal, se você não tiver nada, às vezes você fala, olha, me acompanha, não gosta. Quer dizer, não é um negócio tão simples. Não, não basta assim não gostar, tem que ser algo mais firme, né? Mais robusto. É, isso que você tem que trazer. Então tem que ser algo mais, uma prova, de repente tem um processo judicial, um processo criminal, um boletim de ocorrência, né? Porque são aqueles casos, relembrando alguns, casos de homicídio, tentativas de homicídio, ou homicídio consumado, injúria grave, relações ilícitas com o madrasto ou padrasto. Então imagina fazer uma prova disso. É, não é, não é. Agora, por isso que o direito de família está tão apaixonante, porque ele não... Outrora, onde as pessoas, até 74, eram desquitadas, depois que apareceu a figura do divórcio, 74, 75? 77. 77, desculpa, é verdade, 77. E aí, a figura do divórcio, ela ganhou um status maior, as pessoas utilizavam-se, porque você tinha um instrumento jurídico para isso. Antes, não, era mais perante a sociedade, você era marginalizado por ser desquitado. Mas, com essa evolução toda, mas era bem claro, né? Era a separação, depois convertido em divórcio, depois de dois anos e tudo mais. Hoje, não. Hoje, o próprio legislador, ele se está inerte, porque não dá para acompanhar tudo, a jurisprudência, ela está bem salary, né? É, mais ou menos, dependendo do judiciário, a gente não pode dizer que esteja tão salary assim. Mas, a gente busca resolver o problema, a gente tem um problema, e que a legislação, ela não resolve, a gente leva ao judiciário. E aí, a gente vai consolidando ali as situações, e que algumas, futuramente, acabam virando lei. Quando eu falei salary, não pela rapidez, e sim pela diversidade. Se você imaginar, o Tribunal do Rio Grande do Sul, lá nos anos 2000, foi o primeiro mais progressista. Eles são muito bombardistas, né? É o Tribunal do Rio Grande do Sul. Quando a gente quer uma jurisprudência mais avançada, a gente, geralmente, procura por lá. A União Omafetiva, lá, foi o pioneiro. Quer dizer, nós temos aí um tribunal bem de vanguarda, como você bem colocou. Então, você tem razão das decisões, decisões das mais variadas, que vão encaixando e refletindo o que a sociedade é naquele momento. Então, não quer dizer que isso não vai ficar lá, mas eles têm uma diversidade e que não deixa o profissional do direito engessado, né? É, com certeza. A gente procura isso, né? Sempre buscando decisões inovadoras, né? Quando a gente não consegue, aí, pela lei, abranger, a gente procura o judiciário. E aí, vai levando até as instâncias superiores. Quando dá, né? Também tem situações que a gente não consegue. Não, não dá. Mas, tá bem claro, os instrumentos, na verdade, os mecanismos que são criados, como os contratos de convivência e tudo mais, eles vão limitando também onde as pessoas também, que não tinham ideia, onde o que tinham, não tinham de direito. E aí, você tem essas questões. Mas, sempre gera confusão. Por exemplo, tem outro caso aí de celebridade, que é o do Google Liberato, que era uma questão de convivência, né? Foi bem complicado, porque ele tinha companheira com quem ele tinha filhos e depois, quando ele faleceu, surgiu um relacionamento homoafetivo, né? Então, realmente, o inventário aí, nesse caso, me parece que eles fizeram um acordo, se eu não me engano, mas se deixasse correr aí, sem acordo, seria bem turbulento. Ele tinha uma questão, acho que ele tinha testamento também, nesse caso. Geralmente, essas pessoas deixam. Ela tinha um testamento, onde a família era protegida, os pais, irmãs e tal, e ela não tinha sido abrangida. Ela não tinha sido abrangida, não coisa. E aí, você tinha... É por isso mesmo, isso é um ponto importante, a distinção que tem no testamento, nos Estados Unidos e aqui. Esse é um exemplo claríssimo, porque ela era uma companheira. É. Então, excluiu uma herdeira necessária. Aí, tem aquela discussão, companheiro é ou não herdeiro necessário, né? Sempre tem uma... Se não tinha um contrato de convivência. Se não tinha, no caso deles, eu acho que eles não tinham, né? Não tinham. Mas aí, tinha aquela relação pública, contínua, duradoura, com a intenção de constituir família. Três filhos, é isso aí. Mas será que existia a intenção de constituir família? Ou eles fizeram, né? Fizeram um contrato, de repente, para que ele fosse... Ele queria ser pai, mas ela não era companheira dele. Então, aquela relação também que está ali, dentro do ambiente familiar, às vezes, a gente não consegue comprovar o que é, o que não é, a não ser quem está ali participando, né? E aí, vem aquela questão de pró-opo por meio de testemunha. É, mas você lembrou bem, você colocou a frase, intenção de constituir família. Na verdade, a família já estava constituída e vivia, a não ser que intimamente não, mas para público, como uma família. Então, fica bem clara. E aí, a chave é que era uma família. E fica bem clara. Ali era uma união estável, na verdade, né? Então, aí, quando ele falece, vem à tona tudo isso. Aí, a gente fica, meu Deus, será que era? Tem contratos que a gente desconhecia e que vem, aí, à tona. Então, tudo não é tão simples assim, né? Ainda que pareça que nós estamos fofocando aqui, na verdade, são casos que acontecem no dia a dia, na vida real, que envolvem pessoas públicas. Mas o que nós, a importância disso, eu sempre falo em todas as entrevistas, é o diálogo e a troca de ideias. Porque são questões que, às vezes, o telespectador, que não é só o advogado, mas o telespectador, em geral, que está assistindo o programa, tem essas dúvidas. Porque são dúvidas que permeiam, assim, a sociedade toda. Estão ali constando. Puxa, eu tenho meus filhos, eu casei de novo, tenho os filhos da minha nova companheira, ela tinha coisas já, o que pode, o que não pode, onde eu constituo. Quer dizer, é algo que sempre está deixando as pessoas com a pulga atrás da orelha. É, e às vezes a gente até fala isso com o cliente, né? Você está começando um relacionamento, o que você acha da gente conversar a respeito, o que vocês pretendem com o relacionamento. E, às vezes, a pessoa não quer, né? Está ali no início, é a paixão. Ah, mas a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando. Aí, quando termina, a gente tem um problemão para resolver, né? Não constitui uma união estável. Aí, é, união estável é namoro. Ah, não, mas a gente tinha um namoro. Aí, entra com uma ação de reconhecimento de união estável. Eu tenho uma dúvida aqui. Embora eu tenha advogado na área de direito de família, não é algo que eu faço, assim, com... É... Routineiramente. Nem eu acho que nem é a minha, muito. Só que, mas... E, antigamente, eu percebia, uns anos atrás, 10, 15 anos atrás, eu percebia uma certa timidez das pessoas para conversar sobre o sistema. Elas, geralmente, eram clientes em outras questões e tinham essas questões. Mas, geralmente, quando dá um problema, é que as pessoas vinham querer saber hoje, você que atua na área diretamente, há novas gerações, né? Estão mais acostumadas a começar e terminar um relacionamento sem que a... Ignorando o que a sociedade pensa. Então, você tem percebido que as pessoas têm procurado mais esse tipo de contrato preliminar para evitar problemas, ou ainda não? Tem, tem. O contrato de namoro, ele explodiu, parece que deu uma explosão aí na época da pandemia, né? Que as pessoas passaram a morar juntas, mas não tinham a intenção de constituir família. Então, algumas pessoas fizeram esse contrato de namoro. E... Importante também que as redes sociais, as mídias sociais, também vieram para trazer mais informações para as pessoas. Então, as pessoas conseguem mais informações. Então, não precisa... Ah, não preciso casar. Posso constituir uma união estável. Então, posso morar junto e aqui a intenção é somente dividir despesas e a gente faz um contrato de namoro. Então, são esses novos arranjos que a gente tem hoje em dia que não existia antigamente, né? Que vieram aí para facilitar. Às vezes, a pessoa, naquele momento, não quer uma união estável. Posteriormente, ela pode querer, né? Mas também que sejam aqueles requisitos do namoro. Porque se a pessoa fizer um contrato de namoro e tiverem requisitos da união estável, a gente consegue afastar esse contrato. Então, tem que obedecer ali a realidade, o que está acontecendo efetivamente naquela relação. Isso é muito importante para os profissionais dos direitos que têm ali uma... Que nem sempre gostam de ficar lutando no judiciário a vida toda. E é muito importante porque ali você consegue aplicar o direito e o seu trabalho. E também para a população que, como a gente falou, hoje, principalmente após a pandemia, está muito mais conectado em volta do que era antigamente. Então, essas informações que chegam, essas dificuldades, essa quebra de relacionamento que é algo muito mais usual das gerações que estão aqui e vão passar, é muito importante elas saberem o que podem, o que não podem, onde devem ir. Até porque o direito é bem claro com relação que a pessoa constitui antes da união estável, depois, mas o temor faz com que o relacionamento até se desgaste porque fica pensando, não, se ela me largar, se eu isso e aquilo, eu tenho direito a isso e aquilo, ou ele vai me largar, eu já tenho a casa do meu pai, não é herança, não é... Enfim, todas essas questões são sempre atreladas e deixam o relacionamento até instável, né? É, por isso que é importante também conversar. O fato de conversar sobre questões patrimoniais não é porque a pessoa queira terminar, então você quer casar com um regime de separação de bens é porque você já está pensando no divórcio. Não, às vezes a pessoa quer casar com uma questão de organização patrimonial, tinha filhos anteriores, ah, eu já tinha filhos, então o que você acha de fazer dessa forma? Os dois trabalham, tem patrimônio, às vezes não quer comunicação, cada um quer gerir o seu patrimônio, então não tem problema, são esses combinados, o combinado não sai caro, então não custa nada de repente fazerem combinados ali entre as partes, esses pactos entre as partes, né? Então a autonomia da vontade ali de duas pessoas maiores e capazes não tem problema nenhum. E outra coisa que... Pessoas informadas, né? Pessoas informadas não quer dizer que estão ali num relacionamento desgastado, não, são pessoas informadas que querem, na verdade, até de repente melhorar o relacionamento e ficarem mais à vontade. Outro ponto importantíssimo que eu tenho visto é que esse, às vezes parte das mulheres, porque antigamente você tinha a ideia do provedor, do homem provedor, então ele que tinha essa... Não, hoje em dia você tem um equilíbrio disso, as mulheres querem saber também que coisas que a gente não via antigamente, então isso é outro avanço, né? É, com certeza. As mulheres estão bem informadas, as mulheres aí no mercado de trabalho, então a gente já não vê, assim, claro, ainda existe uma disparidade, mas a gente vem tentando aí... É uma quebra... Igualar, né? É uma quebra de paradigma onde o homem sempre foi o provedor, ele que se preocupava com essas questões. E hoje, como a mulher está explodindo no mercado de trabalho, avançando com cargos e isso e aquilo, ela também quer entender porque ela quer se resguardar. Então, esse equilíbrio na procura dos direitos é muito importante para a sociedade. É o que a gente imagina e que é a nossa ideia. Infelizmente, nós temos um tempinho, prazos também, e o nosso tempo é curto. Eu quero te agradecer pela presença, já te convidando para outro, porque são temas importantes aqui para a gente discutir. Ah, obrigada. Eu que agradeço o convite e só chamar que eu estarei aqui, que eu adoro falar sobre esse assunto de direitos de família, família, sucessões, que são temas que as pessoas sempre têm alguma dúvida, algo para perguntar. Dúvidas sempre terão. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço.